. Olá, amigos do X-Combat, aqui é Arthur Jesus, diretamente do Campeonato Brasileiro X-Combat Jiu-Jitsu. Conversar agora aqui com o Faixa Preta, campeão do peso pesado, Luizinho, como é que está? Tudo certo, graças a Deus. Todo o treino, todo o suor, toda a lágrima. Hoje estou recompensado com esse título aqui. Tenho muito a agradecer ao Senhor Jesus por ele ter me honrado mais uma vez e ter sido campeão aqui nesse dia. Estou muito feliz mesmo. Queria agradecer muito ao meu professor Admilson Britsch, Juquinha, primeiro a Deus, que deu essa vitória, a minha família, o professor Juquinha, ao professor André Chaves, ao professor Júlio, que deu o maior suporte aqui no Rio de Janeiro. Queria agradecer muito a ele e toda a equipe, todos os amigos. Queria agradecer também ao preparador físico, Gustavo Duarte, ao fisioterapeuta Márcio Oliveira, que eu vi com uma lesão no braço forte, não estava nem treinando direito. E graças a Deus deu tudo certo e eu fui campeão. E como que foram as lutas aqui? Pô, foram lutas bem duras. Eu ganhei a primeira por finalização no estrangulamento e a segunda eu consegui, graças a Deus, finalizar com o triângulo. As lutas de seis minutos eu não estou muito acostumado a lutar dez minutos, mas graças a Deus eu saí bem e consegui ser campeão aí. Prefere a luta com seis ou dez minutos? Eu, assim, para mim eu estou acostumado com dez, eu prefiro dez, mas com seis fica mais dinâmico. Mas, assim, como eu não estava, acho que exige uma preparação anterior de um específico, mais de seis minutos para condicionar a competir seis minutos. Mas, assim, é só a falta de costume mesmo. Fica mais dinâmico os seis minutos e eu acho até, assim, pô, vocês estão de parabéns aí de estar cobrindo o evento, levantando o jiu-jitsu mesmo, colocando na Esporte TV aí, que, pô, foi um grande ganho do jiu-jitsu. Então, parabéns, X-Combat. E, com certeza, para a televisão e para o público, seis minutos, eu acho, eu creio que atrai mais olhares do que a de dez minutos. E a questão agora, para o próximo evento você vai competir? Então, eu pretendo competir a Copa do Mundo da Liga Brasileira, vai ser em Minas Gerais. Patrocinador, apoio, como foi? Pô, foi, assim, foi bem difícil sair pedindo para estabelecimentos e tal. E alguns me ajudaram e amigos também me ajudaram. E fui indo na fé, graças a Deus, deu tudo certo. E Jesus me trouxe aqui e me honrou com esse título. Eu estou muito feliz. Vim de ônibus, foi uma viagem cansativa. E, mas, deu tudo certo. E o mais importante, estou com saúde e consegui ser campeão. Quero agradecer muito mesmo a Deus por essa vitória. A Academia Bodywork, que me dava força. Também ao Everton Santos, da Academia, que tem um estúdio de treinamento funcional. Fred Fitch. Também gostaria de agradecer ao professor Ernesto, que é da faculdade, coordenador de curso de educação física. A faculdade Alvorada, que me patrocina com a bolsa de estudos, me ajuda muito. E, poxa, tenho muito a agradecer as pessoas que acreditam no meu trabalho. E eu estou indo aí, eu estou sem patrocínio, mas estou na guerra. Estou aí, quero agradecer também a Chorouk e Coral Kimonos também. Campeão, né? Vale a proporcionar. Pô, tomara. Também agradecer ao professor Marçalum e a visita dos professores Saulo Ribeiro e Alexandre Ribeiro lá em Brasília, que estão fortalecendo muito o nosso treino. Eu tenho aprendido muito com eles. E esse ano, que eles foram lá bastante, estou ajudando não só eu, mas como toda a equipe Juquinha lá em Brasília. Conversei agora aqui com o Lumezinho, campeão, faixa preta pesado, Arthur Jesus, diretamente do Clube Municipal Rio de Janeiro, capital. Valeu!